Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Conan o Bárbaro número 8. Peraí, o número 8 agora, né? O SEC já saiu, tem uma boa quantidade de meses, saiu lá em 2020 ainda. Bom, por que esse quadrinho tá saindo só agora? Porque a Conan o Bárbaro aqui no Brasil foi congelada. Esse foi um movimento que refletiu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Se a gente for pegar a data de publicação dos quadrinhos que estão nessa revista aqui, nós vamos ver que um número foi de maio e depois salta o outro número só em dezembro, porque lá nos Estados Unidos, por causa da pandemia, a revista também ficou suspensa, né? Agora, voltou lá e pôde voltar aqui. E volta aqui nesse novo modelo de mensagem da Panini, né? Em cada volume brasileiro há quatro edições dos Estados Unidos e a lombada é quadrada. Nesse volume aqui em específico estão as edições 13 a 16 de Conan the Barbaro, lá dos Estados Unidos, né? E nesses números, no número 13, pra ser mais preciso, né? O número 13 que é a edição que abre essa revista aqui, nós temos o começo de uma nova fase pra revista Conan o Bárbaro, né? Por quê? Nos dois primeiros números nós tivemos um grande arco, né? A vida e a morte do Conan, que foi escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Mahmoud Azhar. Aqui, agora, nós temos um outro roteirista e um outro desenhista, né? Quem assume é o Jim Zubb e quem desenha, quem assume o roteiro é o Jim Zubb e quem desenha é o Roger Antônio, que é um brasileiro, inclusive, né? O Jim Zubb é um roteirista experiente com essas histórias de feitiçaria, né? De fantasia, porque ele trabalha com adaptações, com adaptações não necessariamente adaptações, mas com quadrinhos ambientados no universo de Dungeons & Dragons, né? De D&D. Ele escreveu, inclusive, o melhor arco da revista Espada Selvagem de Conan, na nova Espada Selvagem de Conan, não da clássica lá dos anos 70 do Roy Thomas, que foi Conan o Apostador, que inclusive teve resenha aqui no canal, né? Esse volume aqui, esse volume 8 da Conan Bárbaro Brasileiro, ele traz uma história completa, ele traz um arco completo e independente, ou seja, não precisa se ler nada antes de pegar isso aqui pra ler. Na prática, esse número aqui, esse número 8, ele funciona como um encadernado. Se você quiser pegar só essa história aqui, só essa edição aqui, vai ter uma história com começo, meio e fim. O título do arco é Conan o Ordalho. E aqui nós vamos ver o Jim Zubb mostrando as suas raízes no D&D. Qual vai ser o grande adversário do Conan aqui? Ou melhor, qual vai ser a grande ameaça, o grande desafio do Conan aqui? O Conan vai enfrentar uma dungeon, né? Bom, qualquer pessoa que já jogou RPG, que jogou Dungeons & Dragons, já enfrentou uma dungeon. O termo masmorra, que a gente traduz como masmorra, ele se refere a ambientes cheios de perigos, né? Normalmente é um ambiente subterrâneo, mas não necessariamente pode ser um grande labirinto, pode ser uma sequência de túneis, né? Pode ser o castelo de um mago, cada cômodo tem uma ameaça. O Conan aqui vai enfrentar uma dungeon, né? Aqui essa masmorra foi um local construído para um deus. É uma masmorra sacrifical, onde guerreiros são colocados lá dentro pra enfrentar desafios, pra ver se são dignos desse deus. E, bom, esse desafio supostamente traz a bênção desse deus pra essa cidade, né? Essa dungeon, né? E o Conan, ele acaba, como diz a canção, ele acaba entrando de gaiato nessa situação, né? Junto com outros, né? Os outros têm motivos pra estar ali e compreenderem melhor a situação. O Conan, não. Inclusive, achei interessante o fato do Conan não entender a língua do local onde ele tá, né? Do local onde ele tá. Achei essa sacada boa, né? Parece assim... Ele parece ser o único que não conhecia a proposta. Eu não sabia exatamente o que tava ocorrendo, né? Quase que eu peguei uma sequência aqui que dava um spoiler forte, né? Bom, essa história aqui, ela poderia ser um arco do Jim Zubb pras suas histórias de D&D. Poderia ser, assim. Só que com o Conan. Foi isso que aconteceu. Reparem, né? Ele não quis arriscar tanto, né? E fez uma história com elementos que ele dominava, né? Elementos que ele dominava, assim. E funcionou bem, assim. Ficou uma aventura redondinha. Ficou uma aventura redondinha, assim. Talvez uma coisa que ele pudesse fazer um pouco mais é desenvolver os personagens que acabam sendo parceiros do Conan, né? Vários deles morrem. Isso não é spoiler. Tudo quanto a história do Conan é assim. Se nós soubéssemos mais sobre o personagem, um ou outro flashback, talvez tivéssemos mais empatia com as mortes, né? Mas, assim, isso não é uma coisa que compromete a história. É uma história despretensiosa que diverte, assim. É pouco ambiciosa, né? Dá pra ver que é o arco inicial no qual ele tá movendo as peças. Mas eu vou dizer que me deixou com boas expectativas. Eu achei bem divertido. Porque ao mesmo tempo que ele trabalha com essa questão que eu disse, de elementos que seriam de D&D, né? A Dungeon, coisas que ele tem mais familiaridade, ele coloca aqui temas que são temas clássicos do Conan, né? A humanidade que se sacrifica a falsos deuses, essa situação do falso deus, do uso político, da religião. Tem aqui. Tem aqui. E bem feito, sabe? Os desenhos do Roger Antônio são bem dinâmicos. Eu sei que muita gente acaba fazendo uma comparação com os desenhos dessa nova safra com o da Espada Selvagem de Conan, clássico, né? Com o de Ombusema. Mas é uma certa covardia. É uma certa covardia. Eu acabo tendo um pouco isso, né? Porque eu tô lendo direto essas histórias e esse tipo de desenho fica bem na minha cabeça. Mas os desenhos do Roger Antônio funcionam bem na história. São bem dinâmicos, assim, pra trama. Ele retrata bem a Dungeon, assim. Tá bem dentro da linha que a Marvel tem adotado atualmente pras histórias do Cimério, né? Bom, só pra falar da tradução brasileira, né? A tradução é feita, deixa eu pegar aqui pra não falar bobagem, pela Maria do Carmo Zanini e o Gustavo Vícola faz a adaptação do texto, né? Bom, ao fim dessa edição, nós temos uma história do Rei Kuhl, outro personagem do Robert Howard. É uma história que sai lá quando é barbárie em 10, de 1970. Que tem roteiro aí do Roy Thomas e desenhos da Marie e do John Severin. Deixa eu mostrar a adaptação de um poema, uma história curtinha. Mas deixa a gente com certa água na boca, né? Queria muito ver as histórias antigas do Cú republicadas aqui, né? Quem sabe, até num Omnibus. Acho que um Omnibus daria conta de quase tudo, né? Daria conta de quase tudo. Mas eu fiquei curioso, né? Não sei se tem histórias mais contemporâneas, se a Marvel tá trazendo, fazendo adaptações nessas histórias do Cú também. Mas assim, deu uma água na boca. É bem curtinha mesmo, é bem curtinha. Uma, duas, três, quatro, cinco páginas. É uma história bem curtinha. Adaptação de um poema. Mas tá aí o começo da fase do Jeans Up. De novo, uma história despretensiosa, pouco ambiciosa. O autor usou elementos que ele mais domina, né? E colocou o Conan a partir desses elementos. Mas que funcionou, divertiu. É isso aí, minha gente. Tá aí o meu olhar. Acho que se eu falar mais agora, eu só vou encher linguiça girar em torno da própria cauda. Esse é meu olhar. Se você gostou do review, né? Da resenha, do vídeo. Dá aquele teu joinha. Comenta-se o que você achou. Eu acho que, como cheguei a mencionar, o outro do Jeans Up, né? O Conan, o apostador, acho que isso aqui ainda tá aquém do que o Jeans Up fez lá. Mas o cara promete. As duas histórias que ele escreveu do Conan foram diferentes entre si e foram boas. Comenta aí se você concorda com isso, se você discorda. O que você tem achado? Se você achou a história divertida, se você não achou. Se você leu, se vai ler, né? Bota aí nos comentários. Não esquece também de compartilhar, mostrar o vídeo pros outros. É isso que faz nosso canal aqui crescer, a comunidade aumentar. Tá indo muito bem. Tá quase chegando a 14 mil inscritos. Eu vou deixar o link da Amazon na descrição também, como eu faço em todos os vídeos. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, ajuda demais o canal. É o que dá o sustento material pro canal, né? Me permite ver cada vez mais melhores vídeos. Essa edição tá sendo vendida lá também. Eu comprei lá, né? Então eu vou deixar o link, caso alguém tenha interesse, o link vai estar aí na descrição também. Tem também o link da loja da Editora Novo Certo, que publica vários livros, vários quadrinhos. E o canal aqui tem um cupom dessa loja. O MiniHQ que dá 30% de desconto. Caso você vai fazer uma compra lá, usar esse cupom, além de ajudar o canal, você ganha 30% de desconto também. E lá também tem publicações de quadrinhos, né? Da Geektopia, tem Juiz Dreads, Sonic, Art, Lock and Key. Enfim, minha gente, é isso, né? Lembrar do podcast do canal, o link tá aí na descrição. Lá tem áudios todos os dias, né? Conteúdo mais antigo do canal adaptado. Aqui tem vídeos todos os dias, com frequência um pela manhã e um à noite. Exceção de cartas. Caso queira escrever, cartasparoministério.com. O e-mail tá aí na descrição. Já falei demais nesse jabá. Eu vou parar então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.